Denúncia, Bento XVI está sendo manipulado. Gente, eu sou o professor Emílio e você está no programa Opinião Católica. O Papa Bento XVI é o maior teólogo vivo do mundo, mas também é um grande catequista. Suas catequeses de quarta-feira eram maravilhosas e fáceis de entender. As catequeses resgataram os santos e santas que a igreja falsa queria enterrar e nos ensinaram mais sobre a nossa fé. Todas as catequeses do Papa Bento XVI estão na coleção Oração e Santidade Catequeses ao Povo de Deus. Essa coleção foi apresentada pela editora ao próprio Papa Bento XVI. Eles levaram lá no Vaticano, conseguiram uma audiência com o Papa, gostou muito, aprovou a coleção e abençoou a iniciativa. A editora também levou para ele a coleção de livros com as suas homilias. É a coleção Um Caminho de Fé Antigo e Sempre Novo, excelente para você estudar o Evangelho em casa. Bento XVI também recebeu e aprovou essa coleção. As duas coleções estão com desconto na minha livraria, livraria do professor Emílio, e podem ser pagas por boleto e por cartão. Dá até para você fazer lá um parcelamento. Dá uma olhada lá. Os links estão na descrição do vídeo, aqui embaixo. Compre antes que acabe. Você sabe que a censura está cada vez maior, aí a perseguição é cada vez maior. Denúncia. A doutora Dóris Reginger denunciou no seu Twitter que Bento XVI está sendo manipulado. Veja a denúncia da doutora. A mulher que acompanha Bento XVI não é uma enfermeira. O nome dela é Christine Felder e ela é membro da família espiritual O Trabalho, das UERC. Durante anos ela foi minha superiora, mestra iniciante e conselheira espiritual em união pessoal. Ela determinou a qual padre eu deveria confessar, qual penteado eu poderia ter. Às vezes ela mesma cortava o meu cabelo, o que era permitido que eu lesse, se e quando era permitido que eu falasse com os meus pais. E eu tinha que escrever para ela relatórios semanais. Nunca sofri tanto com alguém na minha vida como com esta mulher. Ela me abandonou quando contei a ela sobre a perseguição de um irmão. Ela gritou comigo quando eu contei a ela sobre o abuso dele. Ela fez muito pior com outras jovens irmãs do que comigo. Tanto quanto eu sei, ela nunca foi responsabilizada. No entanto, o Vaticano sabe sobre ela desde 2012, pelo menos. Ela parece estar em uma posição de liderança no trabalho até hoje. As implicações desse testemunho são muito graves. Isso significa que o Papa Bento XVI está sendo manipulado desde 2013. Desde a sua renúncia. Sendo intencionalmente colocado nas mãos da pessoa que agora foi denunciada pela doutora Heisinger. Some-se a isso que estranhamente o secretário pessoal de Bento XVI, o homem do dedinho, você lembra dele, também trabalha para o Francesco. E que depois do livro do Bento XVI, contra o fim do celibato, esse mesmo secretário está agora tomando conta do Bento XVI, inclusive morando no mesmo lugar que o Papa, segundo informações que nós temos. Ele fica lá em tempo integral, secretariando o Papa. Antes não precisava, antes do livro aí, falando a favor justamente do celibato dos padres, não precisava. Ele trabalhava uma parte do dia lá com o Francesco, outra parte do dia ficava com o Bento XVI. Agora não, agora é tempo integral aí, a gente supõe, de vigilância. Por aí você pode ver que o nosso verdadeiro Papa está com seus movimentos controlados. Se você pensa que isso é normal, eu digo para você que não é. Eu trabalhei com um bispo, na casa dele morava um bispo emérito. Então era o bispo que estava lá em exercício e o bispo emérito na mesma casa. O bispo emérito nessa época tinha 95 anos de idade. Ele mesmo definia sua agenda. Ele resolvia para onde ia, querer celebrar as missas, fazer pregações, fazer até lançamento de livro e nunca precisou de autorização do bispo em exercício, não. Está certo? Essa situação do Papa Bento XVI é mais do que estranha e não é usual na igreja. Ele não tem liberdade para nada. Tudo que ele faz, ele tem que pedir autorização para o Francesco. Para ir em algum lugar, falar com as pessoas, publicar um documento, etc. Eles sempre têm que pedir autorização e sempre, cada vez mais, vigiado. Isso não é normal. Nós convivemos com esses bispos e eu digo para você que não é assim que a banda toca, não. Isso aí parece outra coisa. Parece um presídio. Eu dei aula em presídio no começo da minha carreira. Era exatamente assim. As pessoas eram vigiadas, os presos lá o tempo todo. No caso, quando eu trabalhei, era no presídio de segurança máxima. Os presos, cada um tinha sua cela, eram vigiados o tempo todo. O guarda sabia o que ele estava fazendo, onde estava indo. Quando chegava a carta, as pessoas liam. Por segurança, os guardas eram obrigados a ler antes de passar para eles. O coordenador lá lia. Depois, quando eles respondiam também, é vigilância 24 horas por dia. Está certo? Mas aí são prisioneiros. São pessoas que estão detidas justamente porque são criminosos. E nesse caso, inclusive, com problema psiquiátrico. Agora, o Papa Bento XVI, ele é lúcido, gente. Tanto é que quando aquela brasileira, mostrei no vídeo de domingo, chamou o Papa, Papa, ele assenou e abençoou. Pediu uma bênção para o Brasil e ele abençoou. Então, quer dizer, não tem sentido nenhum. Isso aí não é tratamento de idoso. Isso é enjaulamento de idoso. Está certo? É assim. Manter a pessoa presa. Cárcere privado. Vamos rezar muito pelo Papa Bento XVI. Muito mesmo. Ele realmente está com a vida mais em perigo agora do que ele estava antes de ir para a Alemanha. Paz e bem.